Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui novamente no servidor de roleplay, exatamente aquele vídeo que você vê todo dia, exatamente, mano, só que eu tô com uma perspectiva diferente, tá, assim, cara, tem uma câmera agora gravando você, mano, não, pô, é só a câmera do meu celular que eu virei, tá ligado, eu nunca fiz isso aqui antes não, ó. O problema é que eu poderia andar, né, mano, não tem como dar zoom, mas eu consigo virar, meu carro é bonito pra caralho, eu também sou, tá ligado, mas a parada é a seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado, no início do vídeo, o idiota tá falando enquanto eu tô falando, a parada é a seguinte, hoje a gente vai tentar, acho que a gente vai fazer um negócio do nióbio, mano, eu tô aqui na loja de roupa, perto do Vanilla, perto da loja de conveniência, tem uma loja de roupa que vende roupa aqui, chega aí. É, exatamente, falei. Só tem eu e você nesse rádio? Sim. Ué, por que que os caras não tão nesse rádio, mano? Eu acho que eles são em outro. Ué, 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 negócio idiota, hein, mano, vou começar a dar chumbo logo pros caras entenderem como é que tem que fazer. Tá vindo pra cá? Tô, tô chegando já. O mamador tá aí com você? Não, não, não. Tá, tá de boa então, vou aqui na loja de parada aqui, vou pra uma parada rapidinho, tô aqui na loja do lado. Quer que ver se tu chamou eles? Não, não, pode chamar, acho que acabou de chegar o demônio aqui perto de mim, velho, não sei se eu vou aí pra esse mundo não, velho. Tem que ir aí, irmão. Te conheço? Caralho, é você, ô idiota? Você chega e não fala nada não, né? Caralho, achei que eu ia ser passado agora, velho. Por que que sai com essa roupa? Meu, porque a gente ia fazendo ióbia, só que aí a prefeitura tinha bloqueado o roubo lá, mano. Meu Deus, mano, eu sou muito burro. Todo mundo já pula um carro de AK, já tava junto, 15 pessoas. Mano, eu falei em AK, eu fui tirar esse carro, tinha um AK dentro, velho, nem sabia, velho, dentro desse carro. Caralho, tem que tomar cuidado, velho. Caralho, e a polícia passou na frente na hora, mano, ainda bem que eu, lógico, eu sou inteligente, eu não sou burro. Peguei e joguei AK fora, porra, sou burro. E eu, você tá doido? Vem fora, cê é louco, mano, ficar com o negócio na minha mão, assim. Eu fui inteligente, eu fui. Vamos lá buscar, velho. Que buscar o quê? Deixe que troço lá, mano, vambora. Ih, velho, você deixou uma AK no chão, tá doido? Que, rapaz, pra quem pegar é dele, mano, vambora. Ih, mano, sabe aquela vez que eu tava com as coisas no meu lance? Ahn? Eu tinha esquecido, né? Ahn? Aí eu andei com o carro. Ahn? Aí eu fui roubado pelos caras lá da Escócia. E os caras pegaram tudo, o que que tinha dentro do carro? Não. Eles não pegaram nada, eles não... Meu Deus, é aquele carro seu que tem colete e tudo? Não, tinha G3, G36 e 4K. Meu Deus, você é idiota, moleque. Entra aí, entra aí, entra aí. Calma aí, minha moto. Ah, é, tá de moto, velho. Vamos indo ali, cheguei. Vamos ali na garagem, vamos ali na garagem. Tá, vou lá, vou lá. Que moleque burro, mano. Quase que a gente perde a capa, caralho, velho. É lógico que eu não joguei a parada fora, né? Eu sou inteligente, mas não sou burro. Mano, acho que eu vou roubar esse Fiat, velho. Na real, eu acho que eu vou roubar esse Fiat, tá ligado? Só um segundinho aqui, gás. Cadê, velho? Vem aqui na garagem. Calma aí, calma aí, que eu vi um Fiat aqui. Eu tô pensando em roubar ele, velho. Pô, tem um blindadão aqui, velho. Onde, 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 onde? Fala, onde, fala, onde? Onde é o Uber? Do lado é o Monitio, do lado é o Monitio. Calma, 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 calma. Dependendo, fio, dependendo, vai continuar blindado. Mano, tem um caminhão, uma guiçada aqui, ó. Um monte de carro. O que é esse, velho? Deixa esse caminhão aí. Olha aqui, olha aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Mas de quem esse carro blindadão? Tem alguém roubando lá dentro? Eu sei, mano. Acho que dá pra gente pegar. Só que eu acho que tá sentindo. Calma, calma. Fica aqui do lado de fora, que eu vou entrar lá dentro. Fica do lado de fora. Então, você levanta o doido, tá doido? Ninguém vai me pagar não, tio. Vamos aqui de boa. Pneu furado. Pneu furado, eu acho. Pneu furado. Mano, tá dando uns tiros aqui dentro. Não tem polícia, tá ligado? Eu vou entrar, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. E os dois pneus de trás tá furado, tá ligado? E se não achar uma mecânica, será que tá aberto? Dá, dá. Dá pra gente fazer uma parada do seguinte, mano. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto. Comprar um repair kit, consertar, mano. E já era, filho. Bora, 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 bora. Vamos embora, vamos embora. Calma, calma. Para, para. Guardar minha moto ali. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A gente vai arrumar esse carro, filho. Como é isso? Vai, 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 vai. Vai começar naquele estilo, mano. Nossa, que gráfico tá bonito, hein, mano. Eu não sei pra vocês aí. Deixa nos comentários se tá bonito. Nesse horário, assim, ó. Meio de uma hora ali no jogo. Mano, que gráfico bonito, velho. Nossa senhora. Até eu tô estreando, velho. O jogo parece outro. Parece vida real, tá ligado? A gente faz a RP da vida real, mas o real mesmo é a vida das pessoas, tá ligado? A gente nem é real. Isso aqui é um jogo e um videogame. Cadê o idiota? Garage secundária não é aqui, porra. É na outra ali. Vai, 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 vai. Vou comprar aqui a parada aqui, o Repare Kid. Já que você tá investindo muito em ações, mano, compra lá, fita com o dinheiro. Vai, vai, vai. Compra lá. Vai. Rápido, rápido, idiota. É o quê? Pede você aí pra cancelar o bagulho. Vai, vai, vai. Pode ir, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só continua, só continua, vai. Pega aquele carro lá e vou tentar desmanchar, filho. A gente vai usar aquele carro ou a gente vai pegar pra desmanchar? Sei lá, mano. Vamos desmanchar, desmanchar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Deixa eu fazer o bagulho aí. Calma, vai ficar de boa, fica de boa. Vou ficar olhando aqui. Vou ficar só aqui do outro lado. Só aqui do outro lado, só observando, tá ligado? Quando eu falar. Se eu falar alguma coisa, você dá um jeito de parar, mano. Vou ficar olhando aqui. Calma, deixa ele consertando lá. Consertou, consertou. Olha lá, olha lá. Consertou, mano. Vamos embora, vamos embora. Onde que a gente vai levar esse carro? Onde, onde? Calma. Sei lá, só leva pra algum lugar. Vem pra cá, vem pra cá. Me segue, me segue, me segue. Vem, vem, vem. Depois a gente define onde que a gente vai levar. Calma, fica aqui. Vem comigo, vem comigo. Eu vou me esconder. Quem é que tem no... Tem contato do motoclube ainda? Tenho, tenho. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai levar pra lá. Acho que eu tenho. Acho que eu tenho também. Eu tenho contato aqui. A gente vai levar pro motoclube. Calma. Vamos ganhar grana com esse carro aí. Deve ganhar alguma coisa. É impossível. Vem. Deixa eu entrar aqui, pá. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver como é que é esse carro aí, mano. Vai, vai que ele tem aí? Porra, não tem nada na traseira. Cara, é carro. Não tô a pisequinha, mano. De quem é que deve ser? Deixa eu ver a placa. 57XNN184. Tem que ver, mano. Vai que é algum vagabundo, tá ligado? Tentou roubar ali. Vamos fazer o seguinte. Pode ficar na placa? Eu vou entrar em contato aqui com o motoclube e vou tentar fazer a parada. Cadê, Russo? Russo, Russo. Pô, mas Russo não é mais lá, caralho. Mas o Russo tem contato de lá, né, mano? Será, tio? Opa, Russo, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, irmão. Então, a parada é o seguinte. A gente acabou de roubar um carro aqui e tá querendo lá desbanchar. Você não tem contato de ninguém lá, não, velho? Tem, tem. Vou conseguir aqui. Segurei. Vê se ele se consegue e se dá um toque, que aí eu levo o carro pra lá direto, tá ligado? Pro local. Já é, já é. Deixa eu ir lá ver se tá alombrado primeiro. Tá, tá, tá. Demorou, demorou. Ele vai dar um toque lá, vai ver lá, ver se tá tudo de boa. E aí, assim que tiver, ele já vai dar aquele toque, mano. Cara, você tá com a cara de trouxa da porra, hein, mano? Ah, mano, é que eu ia fazer o bagulho do miota lá, velho. Tá, mas você não vai tirar isso, não? Gostou da máscara, velho? Parece um idiota, velho. Quer dizer, aí na sua cabeça tá falando que você é um idiota, né? Aí, mano. Tá ligado que esse chapéu tá falando que você é um idiota, abamador, né? Não, mano. É, assim, ó. Dulce. Idiota, mamador. Tá escrito. Em português. Dulce? É, Dulce. Nada, não. Você nem sabe inglês? Sei, não. Sei, não. Manda qualquer coisa que eu transmito pra você, traslúcido. É... Atchofle. Como é que é o nome? Deixa eu te falar com um aqui, sério. Vai. Você é burro, né? Falar, você sabe. É o quê? Não, não. Fala pausadamente que você tá falando no rio, não tô entendendo nada. Como é que é, mano? Você tá falando com o inglês meio burro. É isso aí que você acabou de falar. Não, mas o que é com a tradução? Ah, quando eu posso mamar. Não. Eu tô ligado que você tá mandando essa, pô. Não precisa disso não, mano. Tá de boa. Pô, o russo tá demorando, hein, mano. Caralho, velho. Aí, ó. Eu te deixei em pé, hein, mano. Que que é isso? Que que é isso? Você me empurrou, cara. Cara, que porra. Deixei em pé, mas eu fico igual a estátua. Você me empurrou, velho. Você me empurrou, velho. Tá louco, tio. Caraca, cadê esse russo, velho? Cadê essa porra desse russo, mano? Bota esse carro aqui dentro, mano. Porra. Esse carro é bravo, hein. Vai valer uns 10 milhões, pelo menos, velho. Aí a gente vai lá desmanchar. É um carro dos caras, tá ligado? Ih, o russo tá aprendendo de ajuda. Mustang branco tentou roubar e fugiu. Tem que ficar esperto com esse carro, hein, mano. Porra, aí é o osso. Esse Mustang branco? É, velho. O que que é o cara? O que é o cara? Sei lá, um idiota lá. Ó, ele tá ligando. Fala. Fala aí, fala aí. Eu vi o cara, só que não sei quem é, né, mano. Mustang branco. Hayabusa cinza, mano. Acabou de tentar uma fita de nós aqui, só que tava com faca. Aí ele deu fuga. Vou passar esses dois, irmão. Tava sem máscara. Se você ver esse carro aí, você me dá ideia. Demorou. Mustang branco e Hayabusa cinza, correto? Mustang branco e Hayabusa cinza. A gente vai atrás. Só ver essa parada do carro que a gente já disso faz. Tô vendo aqui, ele tá pegando o voo. Ele tá pegando o voo. Demorou, demorou. Já é, irmão. A gente já leva lá. Nossa, mano. Eita, porra. O que que é isso aqui, velho? Esse tijolo aqui em cima, velho. Não ficou aquela capora, não, né? Joguei, joguei, velho. Que tava pesando no domingo do carro. Jogou o que? Tá doido. Ué, joguei, pô. Tá dando papo. Alguém deve ter pego. A gente vai atrás desse cara que tentou roubar o russo aí, mano. Vai. Mano, tá demorando, hein, velho. Os caras, caralho. Sai daqui logo, velho. Que que é que você falou? Você não quer esse carro aqui, não? Você é louco. Se eu for pego, eu sou preso, filho. Vai você, ô, desgrava. Você é o trouxa, irmão. Dessa vez, mano. Só me segue que você não vai ser pego, não. Só me seguir, mano. Só me seguir. Você tem que continuar alerta assim. Calma aí, alguém tá mandando mensagem. Mandando mensagem. Tá na favela da VK. O cara tá na favela da VK, mano. O cara que tentou roubar ele. Mas o que que a gente vai fazer? Não pode, né? Mãe, se passa e cobrir ainda, não. Não, vou indo lá pra cima. Vou indo lá pra cima, se a gente ver. Mas aí que tá. O que que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, velho. Não tá armado, não. Ui, eu tô com medo desse carro não ser blindado. Mas parece blindado, você viu, né? É, aparentemente ele é blindado, mano. Vamos logo vender esse troço aí, mano. Na real, tem que vender logo, porque o senhor não ia reiniciar, guys. Eu pedi pra não coisar. Tem que fazer isso logo, velho. Pra reiniciar logo, essa porra. Tá vindo ali atrás, vambora. Nossa, meu carro é bonito, hein, mano. Que que é isso, velho? Se a gente bater de frente com aqueles carros, tio, eu vou derrubar o cara da moto. Certeza, fácil, fácil. Cara, aí se o carro corre muito mais, velho, calma aí. É uma BMW, né, mano? Tô devagar. Bom, uma pergunta. Sim, velho. Duas perguntinhas, eu vou saber se você é inteligente. Se na sua casa tem dois pés de árvores, em qual deles você sobe? Tem um. Pra que que eu vou subir num pé de árvores? Não é. Existe pés de árvores? Uma boa resposta, tá ligado? Nem aceitar, não, mas foi uma resposta correta, mano. Não tem motivo pra subir num pé de árvore. Nem falei qual é a fruta ali, por quê, né? Exatamente. Talvez a pergunta foi idiota, mas tá certo. Agora a segunda perguntinha. Se o carro tem quatro pneus e a moto tem duas rodas, quantas rodas precisa ter quantos pneus pra ter um carro e uma moto? Calma aí, calma aí. Eu perguntei de novo. Eu perguntei de novo. A pergunta só é feita uma vez, irmão. Só uma vez. Ué, quantos pneus você faz... Ué, sei. Quatro mais dois. Boa, garoto. Boa. É pra ser que você era burro, mano. Na moral, velho. Vai ser inteligente, velho. Você tem raciocínio logicamente. Ele tá me ligando, calma aí. Fala aí. Fala aí. Uai. Hã? Peguei o cara, velho. Você não quer colar, não? Onde você tá? Infelizmente, o cara entrou pra dentro da favela. Ué, mas como é que a gente vai pegar o cara dentro da favela? Ué, mesmo carro. O cara achou ele aqui. Você tem algum plano? Pode ser. Mas o cara já tá aí. Você arrendeu o cara? Aqui, pegamos, pô. Já largamos já um... Já largamos um monte de soco no cara, bicudo, porque eu quero o outro ladrão. O outro ladrão deu o foco na Rayabusa, né? A gente pegou esse aqui. Ué, mano. Vamos pegar ele, sai da favela, vira a direita e vamos passar por cima do motoclube, tá ligado? Lá pra cima, naquelas montanhas. Ah, pode crer. Leva pra lá, já é. Vou levar pra lá. Você vai? Você vai colar? Eu já tô aqui, eu já tô aqui na frente, perto do motoclube, já. Beleza, vamos lá. Vou fazer uma BMW preta. Aí, os caras pegaram um, mano. Eles vão trazer o cara pra cá. Fica aqui, fica aqui. Vamos esperar aqui que eles vão trazer o cara aqui. Cadê tu, mano? Você tá vindo de ré, porra? Calma, esse carro é devagar. Mano, eu tava vindo de devagar, velho. Que isso? É que na virada ali, eu não consegui virar, eu tive que parar. Nossa, os caras pegaram lá dentro da favela o cara que tentou roubar ele. Vai ir pra onde? Aqui, aqui, você vai me ver aqui. Fica parado aqui, atrás aqui. Não bate não, hein, caralho. Fica a um quilômetro de distância. Eles vão vir aqui, ó. Eles vão virar aqui e a gente vai atrás. Não vai ser, não. Fica de boa, fica de boa. Olha, Alisa, eles estão ali. Calma, é eles. Eles pegaram o cara que tentou roubar ele. Vambora. Aí, caralho. Tá, pô. Aí sim, parece até filme, mano. Todo mundo se encontra. O cara ali atrás do morrinho ali, ó. Tá escondido. Tá deitado. Para, para aí, para aí, para aí, para aí. Aonde você viu isso? Aqui, aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê, cadê? O cara tá ali, o cara tá ali. Alô? Oi? O coisa falou que viu outro cara escondido aqui. Volta aqui, volta aqui. É, peraí, peraí, peraí. Volta, volta lá, galera. O cara tá escondido lá. O cara tá escondido lá. Volta, volta, volta. Volta aqui, volta aqui. O cara tá escondido, velho. Dá um papo, dá um papo, velho. Calma, vem, vem, vem. É, camarada, eu tô com um cara aqui comigo no carro. Vem, dá um papo. Cadê o cara, irmão? Olha, é uma moto mesmo, hein. Será que é ela? Vê se é uma raiabusa aí, irmão. Tchau. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Os caras estão aí, os caras estão aí. Pari, 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 pari. Chega aqui. Tem um cara se escondendo. Vem, 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 vem. Tá deitado aqui. Tá deitado, tá deitado. Vem, 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 vem. Cadê ele, cadê ele? Tá por aí. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí, ó. Jogou a motinha na água. Olha lá a moto dele na água lá, ó. Foi ele mesmo? Foi ele mesmo? Esse cabaço aqui. Nossa. É inteligente, ué. Você viu, mano? Olha a distância que eu vi o cara. Vi o cara de lá, mano, ó. Cara, aí você tem uma visão boa, mano. Você precisa que você era burro, velho. Agora mandou a boca. Olha essa visão aí, viu, irmão? Ele tava correndo aí. Caralho, o idiota jogou a moto dele na água, mano. Já pega logo. Já bota os dois aí, já. Vem cá, vem cá, entra aqui. Vai, vai, tiozão. Tu vai rodar, fiado. Vai, entra no carro. Vai, vai, entra no carro. Ai, eu tô falando visão do missionário, mano. Boa, boa, mal, boa. É o cara deitadinho ali, velho. Entra alguém no P2 ali, velho. Vai, tiozão. Vai, tem nada. Eu ainda tô sem nada, pô. Pode pegar assim. Revistou ele, revistou ele. Não, ele não vai tentar fazer nada, não, mano. Tem nada, pô. Aí, ó. Pode revistar. Tem nada, pô. Revista esse trouxa aí. Revista aí, revista aí. Trouxa nada, trouxa nada. Trouxa nada? Trouxa nada? Meu Deus do céu. Ele tá falando ainda, pô. O que você tá falando ainda? O que você tá falando? Vambora, vambora, vambora. Fica parado aqui não, vambora. Vambora, entra logo, pô. Entra no carro, vai. Olha lá, os homens, os homens, os homens. Entra no carro logo, idiota. Bora, vambora. Entra outro aqui comigo. Entra outro aqui. Vem, vem um comigo aqui. É o seguinte, mano. Alguém me ouvindo aí, ó. Eu só quero descobrir se chamar a polícia, velho. Só quero descobrir isso. Não, vambora, vambora. Pode ir, pode levar ele. Oi, esquisito. Você tá vendo esse canhão mirado na sua cara, né? A gente tá pegando dois caras aqui agora, mano. A gente tá aí no... Tá ligado o motoclube? A gente ficou estraguendo lá pra cima. Só vem, mano. Tô aqui na favela. Só você sair e entrar aqui no motoclube, você vai ver um monte de carro aqui, mano. Entrei aqui no motoclube. Vem vindo, vem vindo. Não é pra entrar lá dentro, né? Eu nem soltei, mano. Eu tentei só. Aqui, aqui, pode subir aqui na esqueletinha aqui. Pode, pode sim, pode entrar, pode entrar. Vai pra um... Aí, cuidado aí que o BH tá atrás aí, mano. Ele tá vindo aí. Tô vindo reto. Ah, só ver. Você vai virar a primeira esquerda aí, você vai ver. Mano, ele tava correndo. Ele tava correndo na hora que ele viveu, mano. Ele deitou no chão, mais. Vai lá, vai lá. Vai, mamadô. Tá demorando, hein, mano. Tá de ré, pô. Vai atrás. Só virando aí pra ninguém ver nós aqui. Eu caí num buraco. Eu tô aqui, é o outro ali se entregando. Não, não, mano. Aê, vem, vem. Tão vendo o carro lá, vindo rasgando, vai. Sobe aí embaixo dessa ponte aí mesmo. Embaixo da ponte mesmo, que ninguém vê nada não. Não, mas aí que é a violça. Você já sabe quem é? Quem é nós, quem é nós? Eu tô doido, mano. Eu moro lá. Já vi o mesmo. Você mora lá, né? Desce aí, desce. Aqui mesmo, aqui ninguém vem, não. Eu e o mano ali mora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Na favela, na comunidade. Bota a mão na cabeça, vai, idiota. Revista ele aí, levista ele. Vira de costa aí. Se nem levantou aí. Ah, tentou roubar o cara nosso aí, idiota. Vira logo. Ô, mano. Foi mano. Ô, mano, eu não reconheci, tipo. Você tava escondendo pra quê? Eu vou me passar, irmão. Porra, vai morar. E o Donai aqui, o Donai? Deixa eu ver o que você tem aqui. E daí, me daí. Pô, não sabia mesmo, mano. Mas eu moro, tá ligado? Desculpa aí. Vai passar essa porra aí. Ele tá falando que te conhece, mano. Que você mora no mesmo lugar que ele, velho. Você tá mentindo? Não. A casa que eu moro, eu moro na casa. Vite comigo meu. Então, não vem com ele, não. Tô ligado. A daguinha, tentando roubar de a daguinha, né? Oi, oi. Tentando de roubar de a daguinha, né? Já peguei, não. Já peguei dele. E seu parceiro aí? Seu parceiro aí? Entrega a dada pra ele, velho. Foi mal, jogador. E seu parceiro aí? Qual o nome dele? Bota a mão na cabeça. Eu sou Luiz. Eu sou Luiz. Tranquilo. Aceito o bagulho aí, eu sou Luiz. Por que que vocês estão tentando roubar ali, irmão? Não. Não, cara. Eu não tô nada a ver. O irmão já aceitou ali, irmão. Ele que eu boboceio. Tô bom, deixa eu rapidão aqui. Ô, de capacete. Bota a mão na cabeça. Vem aqui pro cantinho aqui, ó. Tira a mão essa camiseta que eu gostei. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem. Vem os dois pra cá. Vem os dois pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vem. Fica aqui, ó. Fica na moitinha aqui, parada aqui, velho. É muita gente falando, mano. Fica na moita ali, vai lá, irmão. Bota a mão na cabeça. Aí. Por favor, cara, por favor. Vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá, vira pra cá. Não faz isso não, por favor, mano. Não faz isso não, mano. Cala a boca, mano. Ô, mano, eu sou pobre, mano. Não entendi. Você acabou de falar pra mim que você não conhece ele, mas ele acabou de chamar de Luiz como se você conhecesse. Aí, irmão. Eu não chamei de Luiz nada, velho. Não, porra. Tu pensou meu nome, eu falei que o meu nome é pra tu, porra. Você acabou de falar com o cara como conhecer seu cara, irmão. Eu aceito. Não, porra. Mas esse cara que tá falando que não foi ele também, aí, como é que fica? Ô, mano, com todo o respeito, pô, tipo aí a rapaziada, pô. Não, tô ligado, tô ligado. Mas e o cara que tá ou não tá com você? Qual cara? Esse cara que estuda. Não, pô, ele não tava comigo, mano. Ele que tava ali no meio da rua na hora que eu fui. Quem tava com você? Quem tava com você? A gente já. Ah, mano. Eu não vou fazer errado. A parada foi só na cena, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vou fazer errado de errado aí com vocês, pô. Não mexe mais, não. Tu vai morrer, desgraçado. É, mas você tentou roubar o cara errado, tá ligado? É, mas você tentou roubar o cara errado, tá ligado? Não sabia, pô. E por que que você jogou sua moto na água lá, irmão? Você meteu louco. Não é, mano. É que a minha moto perdeu o controle e eu caí, tá ligado? Você perdeu o controle e saiu, né? Infelizmente. Fica com a mão pra cima aí. O contato tá lá, viu? O contato tá te esperando lá. O contato tá esperando, né? Aí, ô, o que que você vai resolver? Dá uma balinha, tá bom? Eu vou fazer. Infelizmente o cara vai roubar o meu camarada com uma faca, irmão. Toma aqui, toma aqui a facinha dele que ele quer te roubar, calma aí. Vai lá, vai lá. Afasta, afasta. Sai de perto, sai de perto aí. Bora. É, roubou o cara errado, tiozão. Já era aquele ali. Não corre não. Não corre não, cara. Entendeu, tiozão. Estamos criando aí, pô. Já era. Boa, 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 boa. Agora afasta todo mundo que eu vou finalizar é com um tiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Tiro, não, não. Tiro, não, não. Só vai chamar atenção, parada. Não, pelo amor de Deus, dá tiro, não. Por isso mesmo que eu... Beleza. Ô, Mau, vamos terminar a parada lá. O cara está lá esperando nós. Bora, bora. Que isso, mano. Aí, ó. Carai, tiozão, já era, irmão. Mexeu errado, hein, filho. Ô, Mau, está aí? Ai, carai. Estou. Estou aqui mais. Ô, a gente vai levar aquele carro ali, lá para desmanchar. Está um carro aqui, pô. Ah, mano. Tudo gosto, deve ser, né. Ó, eu já estou aqui no local. Calma aí, ô, para frente. Espera aí. Não sei, eu sei que falou que era para mim. Sim, mano, mas vamos juntos. Só está tu aí. Mas vai, vai, vai. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, alguém tem uma M-191 aí para vender? Pelo barulho desse motor aqui, mano, está afundado. Entra o carro. Vai, entra o carro. Entra com o carro lá. Vai lá. Ô, alguém tem uma M-191 aí para me vender? Vai, pode ir. Faz as paradas aí e vê quanto que vai dar isso aí. Onde que é para deixar isso aqui? Fala com o Russo aí, mano. Ele já sabe. Só ir nele lá. Aqui na frente não, eu pedido. Aqui na frente não. Tá, vou ter que entrar aí. Vai ver você. É, entra e posta aqui, igual eu estou aqui. Porque senão o PM vai ver. Olha como esses caras são. Ô, quem vai mais eu lá buscar outro carro? Aqui outro carro. Se vocês souberem onde está o outro carro do cara, quiser desmanchar também, mano. Acho que a gente ficou um 350Z lá. Ai, mano, a roda aqui deu ruim, pô. É isso que eu estou falando. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar aqui embaixo. Tem que ir lá? Vamos lá, a gente passa tudo na louca. Tem que ir lá, irmão? Não, não, quer. Ah, de boa. Você vai acompanhar ele? Não sei, ele falou que é, não é. Não, não, não. É aqui, cheguei, cheguei. Eu trabalhei aqui, aqui. Você aguarda escondido aqui. Deixa eu te dar ideia, irmão. Imagina a situação, meu. Eu vim aqui trocar um ideia, o cara vai e desce com a faca na mão, irmão. Pô, o cara dele é vazou, velho. Sorte que esse idiota tem uma visão boa, mano. Eu não vi aquele cara deitado ali, não, filho. Eu estava depois da ponte ali. Eu estava depois da ponte. Eu estava vendo o bagulho se mexendo, mano. Correndo de blusa barulho. Caralho, visão boa. É o cara. Na moral, filho. Aí ele pegou e deitou. Aí ele pegou e deitou. Eu falei, pronto. Como eu sei que você vai ficar rico, mano, com o negócio de ação, o que vem daquele carro é seu, mano. Aquele carro vai dar muito dinheiro. Aquele carro vai dar uma grana, velho. Aquele carro vai dar muita grana, filho. Você vai poder investir em o que você quiser, mano. Mano, o que você tá ligando, cara, a gente vai dar agora aqui em preto. Aquele preto deve dar um prejuízo da porra, velho. A porra é da chata. Caralho, eu vou esperar aqui, guys. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Esse contato é bom, velho, velho. Salvo o número dele. É, esse contato é bom. É bom, Zé. Pegou voo, irmão. Nunca vi alguém pegar um voo na cidade. Só faz um troco, não. E o cara gastou mais pra pegar esse voo do que vai ganhar agora, velho. Nada, pô. Deixa eu te dar ideia como é que funciona o bagulho. Hum. Ele ganha uma grana, tá ligado? E depois ele tem mais umas peças. Eu gasto mais a minha. Essas peças é dele, mano. Tipo assim, um turbo que ele acha, tá ligado? Uma paradinha, uma injeção eletrônica mais arrumadinha. Ele vai lá e vai desmachando uns pouquinho, ganhando dinheiro dele, sabe? Dá um dinheiro, pô. Por que esse idiota tá entrando na armada aí? Por que você tá entrando na armada aqui, idiota, mirando no negócio dos caras? Meu Deus do céu. Tem que tirar aqui o capacete ali, senão vai ter problema. Tira o capacete, mano. Tira o capacete, mano. Tudo errado. Parece até fogueteiro, porra. Só o capacete. Só o capacete. Espeita na cara. Mas deu bom. Deu bom. Ixi. O que? Você não tem que falar nada não. Eu chamei mamador, você falou... Ah, achei que era eu. Não, não, não. Tem que ter coragem pra roubar um cara com uma faca. Não tem não. Qual é, Dek? Você tava com qual aí, Dek? Hã? Você fez o trabalho em qual? Ah, é o meu mesmo. Ah, o seu. Quanto é que você vai ganhar, hein? Aquele Mustangão, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quanto? 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 Sete dinheiro. Pelo amor de Deus, Dek. Quanto? O Mustang deu doze mil, velho. Doze mil? Aquele carrão branco? Pode crer, pode crer. Pode ficar com você aí, com o dinheiro que chegar aí, tá bom, mano? Todo seu. É todo seu o dinheiro que chegar aí, mano. Tá de boa, tá de boa, mano. Vai ficar rico, mano. Não, espera, falta um carro ainda, mano. Tem um ainda? Tem um, tem um carro do idiota aqui. Positivo, positivo. Você perdeu toda a ação agora, já, cara. Você perdeu, tio. A gente cortou quatro garganta, três pescoços e uma lombriga, fi. O que é uma lombriga, mano? É, tio. A laga no corpo das pessoas tem, irmão. Caramba, mano. É porra. Olha, o cara tentou roubar o Russo aqui. O mal com visão de águia. Viu um cara deitado no canto da pedra, pé da praia, com a moto estourada, fi. Não sei nem como, mano. Caramba. O cara é sinistro da visão de águia. Minha visão é visionária, mano. Janta aqui, rapaz. Janta aqui, janta aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, os cara quer visitar minha mão, mano. Deixa eu te falar. Se eu não voltar, os cara me passou, tá? Aonde você vai? Exatamente. Se eu não voltar, os cara me passou, Zé. Deixa eu passar minha mão pra vocês aqui. É, tá um bagulho meio estranho. Eu tô achando que tem um polícia lá dentro. Ué, então por que que você vai pra lá, carai? Não, não vai não, não vai não. Senão vai invadir aquela merda lá, vai dar tiro nele. É não, mano. Às vezes eu tô devendo alguma pendência pros cara. Eu acho que eu não tô não, mas deixa eu ir lá. Meu pai, mano. E aí, a gente vai ficar aqui, mano? Não, não, não vou não. Vocês ficam aí, vocês ficam aí. Ah, mas e o cara que até agora não voltou com o carro? De outro carro. Então ele tá fazendo bagulho lá. O que é isso? Eu não vou. Esquisito, esquisito. Ele deu arma pra tu? Não, deu nada pra mim não. Ele deu pra quem? Ele deu pra mim? Calma aí, calma aí, mano. Tá tendo algum problema aqui. Que provavelmente os cara tão querendo uma reunião com o Russo ali. Calma, dá um tempo, dá um tempo. Ó, tiro! Quem deu tiro? Quem deu tiro? Quem deu tiro? Foi deles, eu acho, hein. Foi de 10. Ó, acho que eles podem ter passado o Russo, hein, mano. Mataram ele, mataram ele. Tá, vamos entrar em matar. Aí ele vai ter que pegar os cara, tio. Nossa, velho. O Russo, ele era do Motoclube. Como ele veio pra cá, os cara aproveitou e levou ele lá pra dentro e passou ele, velho. E agora eu tô desarmado, mano. A porta tá aberta. Quem tá de fuzil, o pistola entra. Eu não sei quem é quem, velho. Não tá aberta aqui, pô. Calma, velho. Esse cara pode estar marcando. Vocês tão ali dentro. Vou deixar essa porra destrancada aqui, tá ligado, tio? Deixa destrancada aqui. Qualquer coisa eu entro e dou a vazar, hein, tio? Deixa eu assistir alguém. Caralho, porra não, porra. Rapaziada, tem que ficar esperto aí, cuidado. É tiro, é tiro. Ó, tô dando tiro, tô dando tiro, hein. Vai, 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 vai. Se tiver fuzil, vai. Todo mundo invade, tio. Meu Deus, vou ter trocação de tiro, guys. Eu não tô indo porque eu não tenho arma, velho. Eu vou fazer o que lá, tio? Passa a situação pra mim, anda. Tô sem arma. Cadê, cadê? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, velho. Tá indo do hospital aqui. O que aconteceu? Tem mais um lá, tem mais um lá. Vocês tão aonde, o esquisito? Tá tendo trocação de tiro aqui dentro do motoclube, velho. Tô indo pra cidade. Vou roubar esse carro aqui. Esse panda aqui. Roubei aqui, velho. Na frente do hospital aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu não tenho arma, velho. Meu Deus, os caras caíram. Os caras caíram. Os caras caíram. Os caras caíram, mano. Meu Deus do céu, vaza. Caiu todo mundo pros caras lá dentro, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem alguém aí? Alô? Oi, oi, oi. Eu tô aqui. Meu Deus, BH. Os caras caíram tudo pros caras do motoclube, mano. Tô vazando. Sério, sério, sério. Eu não tenho arma. Eu não tenho nada pra fazer. Vou ali e vou ficar morrendo. Você é louco? Ah, então. Nem vou ir, então. Ah, vamos lá. Meu Deus, mano. Como assim, velho? Nem vai, Red Bull. Nem vai. Só, só... Mano, a gente pode tentar voltar e ir lá, mas... Melhor a gente tentar voltar e ir lá, ainda não? Eu tenho que estar. Só que tem que pegar a arma pra ir lá. Minha mão do céu. Agora vai ficar a casa lá dentro, então, que lá tem arma. Meu Deus, mano. Tinha dois ou três caras no motoclube. Tinha uns oito nós, velho. Minha mãe do céu, velho. Os caras acham que é peito de aço. Os caras nem armados estavam aí e entram numa parada, velho. Pô, isso é foda, velho. Você tá indo pra onde? Ah, eu tô voltando pra cidade aí, mano. Já é sua casa da Groove? É, eu vou ter que... Porra, vou ter que trocar até a aparência, velho. Os caras me viram já, fi, lá. Vingar essa pô. Vou lá vingar. Vingar como, mano? A gente nem sabe quanto tem lá dentro. Eles estavam em quanto? Eles estavam em... Eu não vi. Isso que é foda. Eu não sei. O russo. Eles foram chamar o russo. Puta merda, velho. E aí, aconteceu essas porras lá. Meu pai, mano. Não dá, velho. Vou levar pra casa lá. Vamos lá na casa lá. Vamos na minha casa lá. A gente vê que a gente vai decidir. Até amanhã, já. Meu Deus, mano. Olha a merda que deu, velho. Puta que pariu. Agora a gente tá com treta com o Motoclube, velho. Minha mãe do céu. Caralho. Chegou a ser idiota isso, velho. Que que dê. Caralho. Eu só tava ouvindo no rádio. Tava lá no hospital. Mano. Eu não entendi nada, velho. Tipo assim. A gente tava lá. Levou o carro pra desmanchar. Tava mó batalhão lá, velho. E aí, mano. Do nada os cara falaram. Ih, os cara vai passar o russo. Não sei o que. Do nada a gente ouviu um tiro de pistola. Aí os cara ouviu um tiro pro sofá. Todo mundo entrar dentro do Motoclube. Mano. Mano. Tinha uns oito. Acho que tinha uns seis ou sete, mano. Lá nosso, velho. Mano. Eu só ouvi barulho de pistola, velho. Tinha até AK nossa, mano. Lá. Caralho. O cara tá só com a Metran cair escondido ali. Metran geral. Exato. A gente não sabe o quanto tem lá dentro, tá ligado? A gente vai lá seco. O cara chamou o reforço, tá ligado? E se ele chamar reforço agora? Nesse meio tempo. Aí é foda, velho. Não dá pra gente ir agora, tá ligado? Não tem que fazer não, filho. Perdemos a AK então, hein? A gente vai fazer o que, velho? Perdemos a AK. Perdemos a AK. Os caras perdem a vida, porra. Aí é foda. É, perdeu a vida, mano. Caralho, mano. A AK é mais importante que a vida do cara. Não, agora eu vou ter que esconder meu AK, pintar de outra cor. Eu vou ter que mudar a cara toda agora de novo, essa porra. O cara veio minha tatuagem, mano. Isso é foda. Vou ter que andar com um jaquetão, velho. Calma aí, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Cara, é o seguinte. Voltando naquela loja de roupa, mano. Vou ter que trocar minha aparência toda que tava lá naquela hora, velho. Tudo, 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 tchô. Tudo, tudo, mano. Cadê? Cadê? Uma roupa... Uma calça diferente, tá ligado? Cadê? Uma calça aqui na bravia, tá ligado, mano? Só pra... Pra não ficar a mesma coisa, mano. Vou botar aqui. Pá. Tenizinho. Vou botar um vermelho. Óculos. Bota esse daqui. E chapéu. Bota esse. Depois vou ter que tirar, mano. Relógio. Tira. Safe. Safe. Tiramos tudo aqui. Agora é o seguinte. Agora eu tenho que ir lá e trocar o cabelo, mano. Calma aí. Eu tenho que coisar o cabelo. Vamos na porta... O negócio de cortar cabelo. Calma aí. Deixa eu marcar. Tá, tá, tá. Aqui. Vai, pode ir. Caralho, é foda, mano. Meu Deus, velho. Que burrice os caras fizeram, velho. Quase que eu sou passado à toa, mano. A gente foi pra fazer uma parada, virou uma parada nada a ver, mano. A gente só ia vender um carro roubado, tá ligado? Só isso, velho. Ah, pros caras do motoco. Só isso que a gente ia fazer. Do nada o cara tentou roubar o russo e depois agora passaram os caras. Meu Deus, velho. Calma aí. Vou ficar do lado bem aqui, ó. Caralho. Que coisa é o cabelo, guys. Vou ter que trocar. Não tem o que fazer, velho. Rapidinho. Calma aí. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos trocar esse cabelo aqui. Trocar a cor, tá ligado? Tem uma parada diferente. É, irmão. Não tinha o que fazer, não, guys. Quando alguém pode estar tentando te pegar, mano. É melhor você usar esse visual aqui, tá ligado, mano? Olha só a merda de cabelo, velho. Ninguém vai saber que é eu assim, mano. Na real, velho. Tô safe. Agora ninguém sabe quem sou eu, não, velho. Impossível. Cadê tu? A não ser que eu fique junto contigo, velho. É melhor eu nem vir com você, mano. Comigo? Eu nem tava lá no local. É, mas você ficou igual um idiota lá. Eu tinha um cara que era parecido do Motocube, velho. Vai, vai. Pode ir, pode ir que eu vou chamar o Uber. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Tá ligado, bater o olho e saber que é eu. Tava todo encapuzado, tio. Eu acho que tem a porra da tatuagem, né, mano. Eu vou ter que dar um jeito de tirar essa tatuagem depois, velho. Eu não sei como, mas eu vou dar um jeito. Tem hospital. O hospital faz isso, mano. Acho que eu vou no hospital. Calma aí. Tem alguém no hospital? Aí é foda. Não tem médico, mano. A gente vai dar um jeito de chamar um, velho. Vou ter que tirar essa tatuagem. Pra não dar merda. Olha a polícia lá do outro lado. Tá ligado, pá. Pá, chamou o Uber aí, mano. Olha lá, mano. Na carona, gente. Na garagem que pega lá. Carona não, né, que não é de graça, né, velho. É. Vamos ali, vamos ali na cidade ali, mano. Vai ter um negócio lá indo? Lá na praça lá, tio. Demorou, demorou. Vai ficar muito caro, mano. Que nada, pô. Aqui eu faço um precinho. Demorou, mano. Isso é bom. Tô com problema aí na garganta, velho. Bota o pé. Aí minha avó é só meio idiota. Tô tendo que fingir, guys. Eu não vou confiar mais em ninguém aqui, velho. Até eu tirar minhas tatuagens, velho. Que a única coisa que me liga naquela merda lá é tatuagem, eu acho, velho. Aí, mano. Quanto é que ficou aí? Faço quinhentinho pra tu, mano. Caralho. Ó, vamos ali no banco ali, vamos ali no banco ali. Ali atrás, né? É. Quinhentinho, deve ser o preto de gasolina dessa moto bonita, hein. Valeu. Caralho. Quer vender não? Pior que não, velho. Comprei ela hoje. Pode recrê, pode recrê. Sou trouxa do caralho. Vou ficar fazendo essa vozinha agora por causa desses cabaços do caramba, velho. Sacar quinhentos e dez. O cara tá aqui. Eu não posso falar no rádio com esse mamadu do caralho, velho. Deixa eu passar pra ele aqui. Aí, mano. Tranquilo? Aí, valeu, mano. É nóis, valeu. É nóis. É nóis. Caralho, mano. Nossa, velho. Até que não ficou tão feio não, tá ligado, mano? Fala, mamadu. Não tava lá pra falar, não. Tá. Peguei o Uber já. Peguei o Uber, peguei o Uber. Tá onde? Eu tô aqui na cidade aqui. Mas você não vai vir com essa moto igual o idiota, né? Não. Eu tô com outro carro, caralho. E a roupa? Eu preciso ir no hospital, mano. Vou ter que dar um jeito de tirar essa tatuagem do braço. Ué, esse hospital aqui é novo, né? Olha aí, hospital novo, guys. Olha que massa, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Eu tenho que tirar minha tatuagem, tio. Vamos ver aqui. Olha aí, mano. Que massa, velho. Esse hospital aqui, hein? Caralho. Rapaz, o hospital é bonito aqui, hein? Já deve ser caro, né? Tem médico ali? Tem. Oi. Oi. É lá em cima? Não é não. Aqui atrás, aqui atrás. Ah, é ali. Lá atrás. Oi, tudo bom? Opa. 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 Onde que tem médico aqui? Não tô vendo ninguém. Olha que maneiro esse hospital, velho. O bonitão, hein? Montezante. Cadê? Aqui, ó. Olha aí que maneiro, velho. Gostei desse hospital aqui, hein? Bonito, hein, mano. Não é nada, não é pulmada, não, velho. Mas achei melhor do que quando eu olhei o outro lá, velho. Cadê o médico? Depois não passa aqui. Depois não passa aqui. Ah, tem um cara ali fora, ali, mascarado ali. Onde? Olha ali. Ih, pulou. Foi embora. Pulou. Bora, bora. Tem médico aí, não. Não é. Tem médico aí, não. Bota. Tem que vir pro banco. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Eu achei. Não tem... Eu não achei médico, não, velho. Aquela moça ali, eu acho que é médica, hein. Médica? Deixa eu ver. Deixa eu conversar com ela ali e ver se dá. Era perto dos viadutos, senhora. Ele caiu de lado. Ô, a senhora é médica? Tem um viaduto lá. Oi, eu sou assim. Posso conversar com a senhora aqui? Tem um coisa aqui embaixo pra lá. Pode, pode. Só um minuto, senão eu já te ajudo. Vou ver aqui com ela aqui. Calma aí. Então, tava... Calma aí. Tem muita gente ir falar particular, mas tem... Caralho, mano. Que massa, velho. Esse hospital, velho. Depois vou mostrar ele com mais detalhes, guys. Calma aí. Tá bom. Você quer ir lá na sala ali? É, vamos lá. Não, vou tomar muito tempo lá. Deixa eu falar. É que eu tava querendo fazer um... Não dá pra falar aqui. Um procedimento de retirar tatuagem. Como é que a gente pode fazer isso? Ih, rapaz. Retirar tatuagem? É. É, vai ter que ser no laser, viu? Então. E como é que eu faço pra marcar aí, assim? É, esse eu tô... Deixa eu ver aqui, ó. Sabe ali nossa agenda virtual? Sei. Você consegue marcar ali. Aí, os médicos disponíveis, né? No caso tem que ser... Nessa parte vai ter que ser de estética, tá bom? Sim. Pra fazer... Vai agendar primeiro uma consulta com você. Pra ver se você é apto, né? A fazer esse procedimento, tá? Correto. E aí você, marcando o horário, dá pra você vir aqui pra fazer a retirada. Mas essa agenda aí é só o médico que vê, né? Isso. Só o médico que vê. Ah, correto. Não, na verdade todo mundo vê, porque... Aí quebra, doutora. Todo mundo precisa de acesso pra colocar lá, entendeu? Aí. Você quer algo mais confidencial? É, confidencial, doutora. Tá, você pode então procurar ou o Manuel. Sim. Ou eu mesmo, entendeu? E aí você pode marcar lá. E a gente coloca lá um... Marca um horário quando tiver disponível. Não dá pra agendar aí? Tipo, horário? A verdade já tá aqui mesmo. Você quer agendar? Eu vou te pedir retirar a tatuagem. Porque o cara viu, mano. Aquele cara que pegou o carro lá pra desmanchar e viu minha tatuagem. Quando que você tem tempo, assim, disponibilidade? Ah, 24 horas. Só falar o horário disponível. Qual que é o seu e-mail? É... Tonho da Silva. Tá, vou fazer o seguinte. Quando o anestesista lá mandar um ok, tá? Porque isso precisa de uma anestesia, assim, pra você não sentir muita dor. Eu mando a confirmação no seu e-mail ou eu ou o doutor Manuel, tá bom? Ah, correto. Aí no e-mail já fica mais fácil. Aí a gente verifica. Tá bom? Claro. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho aí. Valeu pra vocês também. Tchau. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos dar uma olhadinha rapidinho lá em cima ali. Pode olhar. Só pra conhecer esse hospital aqui. Bora, bora. Deixa eu ver aqui, guys. Como é que... Eita, porra. Tem até música, mano. Eita, carai. Ixi, velho. Eita, meu Deus. Que porra é essa de música é essa, carai? Vixe. Meu Deus, mano. Aí. Hospital bonito, hein, mano. Não vou brincar vinte com você não, hein. Olha ali, né. Rapaz, velho. Olha que hospital bonito, mano. Tipo, tá ligado? Cara mesmo de hospital limpo e branco. Todo branco, velho. Olha isso, velho. Gostei, mano. Aqui. Tem escritório, tem. Carai, muito bonito, velho. Que isso. Até a varanda, mano. Aqui, ó. Pra poder ver, ó. É toda coisa, mano. Ih, tá trancado. Acho que só o médico pode. Vambora. Vambora, vambora. Que a gente vai ficar perto. Guys, vou dar um cortezinho aqui, mano. Já agendão. A gente tirava da tua tatuagem, mano. Eu tenho que tirar a tatuagem aqui, senão esses caras vão me procurar muito fácil, velho. Tá ligado? Então vai me ter uma segurança boa, mano. Eu tenho que tirar essa tatuagem, filho. Então eu já volto aqui com vocês, mano. Caraca, cara. Eu meti uma porrada no meu carro. Como assim, velho? Ô, Miguel. Desculpa. Qualquer conta aí pra eu mandar dinheiro. Que que é, mano? Qualquer conta aí pra eu mandar dinheiro. Pô, tem conta eu não tenho que passar dinheiro na mão, velho. Dinheiro na mão eu tô sem, mano. Isso que é foda, tá ligado? Pô, mano. Você quebrou meu carro ali, velho. Tava de boa. Trabalhar, fazer meu fermento, velho. E esse cabelo aí? É, mano. Cabelo de gente, pô. Nada, pô. Que é a única tinta que tinha, velho. É, o quê? Não tem nenhuma conta não de amigo seu, sei lá, pra eu passar, mano. Não tem nenhuma, mano. Essas contas aí é tudo de vagabundo, velho. Esses caras ficam passando. Tá, vambora. Eu quero o dinheiro, mano. Eu quero o dinheiro, mano. Eu quero o dinheiro, mano. Tá batendo o carro ali, pô. Tá, quanto que tu quer o dinheiro? Quanto que tu quer? Não, vamos ali no banco ali, vamos ali no banco ali. Pega ali, pega lá, pega lá. Vamos lá, pô. Vamos lá, só bem no seu carro. Porra, mano. Eu tô vendo que vocês estão meio que... Tá ligado, mano? É, que isso, pô. Parece que vocês estavam trabucados aí, mano. Parece que vocês estavam trabucados aí, mano. Parece que tá ligado, velho. Não, nós é trabalhador que nem tu, pô. Trabalhadora, mano. Pode crer, mano. Vou atrás ali, vou atrás ali. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Esses caras... Esses caras vão meter o louco, mano. Olha só, velho. O cara meteu uma porrada no meu carro, velho. Cê é louco, mano. Deixa eu ir ali, mano. Deixa eu ir ali. O cara não sabia se tem polícia, não, velho. Tinha bastante polícia aqui, mano. Eu ia fazer a parada do Nióbio... Nióbio? Ué? É Nióbio. Ia fazer hoje, guys. Só que o problema é que... Deu essa problema aí. É isso, velho. Oxi. E cadê os caras do banco? Caralho, o cara meteu o pé, mano. Então é isso aí, então. Bate no meu carro e mete o pé. Falou que ia estar no banco e não tem ninguém, velho. Beleza. Tô aqui na espera aqui, mano. No dinheiro, velho. Cadê o cara do banco, velho? Caralho, o cara não veio, velho. Caralho, que bicho trouxa, velho. Pô, eu vou que aguentar esses moleques, mano. Com a polícia, velho. Cadê o Lancer, mano? Não, eu vou atrás desse cara, tio. É ruim. Ele quebrou meu carro, mano. Era quatro vagabundo, velho. Mas aí que tá. É muito arriscado, velho. Era quatro vagabundo, tá ligado, velho? Se eu achar eles, vou dar uma porrada no carro deles, mano. Que eles vão ver. Sumiu o desgramado, velho. Deixa quieto. Eu vou achar eles ainda, velho. Cadê aquela polícia? Cadê aquela polícia, mano? Eu vou que aguentar eles, mano. Os caras batem no meu carro, não vai me pagar. Caralho, tiozão. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Meu Deus do céu. Você queria bater em mim. Cadê a polícia? Cadê a polícia, velho? Então, irmão. Você não viu o Lancer preto pra ir pra lá, não, velho? Oba, como? O Lancer preto? Rapaz, não vi, não. O cara batendo no meu carro, saiu vazado, tá ligado? Complicado. Esses caras é fogo mesmo, mas não vi, não, chefe. Pode crer, mano. Valeu aí, velho. Porra, eu vou que aguentar ir pra polícia, mano. Ó, o Lancer tá de outra cor. Já tá branco, mas será que foram eles? Mano, a bala tá comendo aqui, velho. Tá, porra, a bala tá comendo aqui, tiozão. Eu vim aqui denunciar os caras. Olha isso, a bala tá comendo. A bala tá comendo, velho. Onde que eu tenho que ir agora? Caralho, velho. Denunciar os caras, velho. Ô, a bala tá comendo pra lá, velho. Cê é louco, eu vou pra lá, hein, tiozão. Vambora. Cê é louco. Mano, essa rampinha aqui que eu nunca vi na minha vida. Rapidinho. Nunca passei por aqui, não, velho. Eu vou me esconder isso sim, tio. Olha só, mano. Que massa esse lugar aqui, velho. Eu nunca tinha me passado aqui. Ó, o Pipoco tá comendo em algum lugar, velho. Eu vou ali na polícia denunciar aqueles caras, mano. Estacionei aqui. De boa. Cadê essas porra, mano? Não vai ter nenhuma polícia aqui agora pra me atender, mano. Os caras devem estar tudo aí atrás daqueles caras ali. Acho que alguém tava dando fuga, mano. Que merda. Ô, policial. Policial. Fala a todos. Então, é o seguinte. Um lancer preto com os caras dentro. Bateu no meu carro lá. O cara falou que ia me pagar e não pagou, não, velho. A gente tá atrás deles já. Tão tudo armado. Nossa, ainda bem que eles não vieram atrás. Deixa quieto. Valeu. Pode ir lá, irmão. Valeu. Puta que pariu. Os caras estão tudo armados, velho. Eita, porra. Dirigi bem aí, seu trouxa do caralho. Cara, ainda bem, mano. Que eu não fui atrás deles, mano. Sabia que tava armado aqueles idiotas, mano. Deixa quieto, filho. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo aí, mano. Fui, velho. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti